Música Planejados Joyce, agora em Juiz de Fora, uma das mais conceituadas lojas de móveis e planejados. Na Joyce Móveis você conta com uma equipe especializada para desenvolver e realizar seus projetos em cozinhas, dormitórios e closet, usando 100% madeira MDF. Além de ter o melhor em Planejados, a Joyce Móveis tem uma completa linha de estofados, salas de jantar, estantes e dormitórios em até 10 vezes sem juros no cartão. Planejados Joyce, líder em qualidade. Rua Paracatu 562, Quintas da Avenida. Música